Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No meio da cobertura de Rings of Power, estamos aqui para mais uma resenha e hoje vamos falar da nova edição portuguesa de Contos Inacabados. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixa já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Nós já estamos um pouquinho atrasados para falar sobre este livro, porque ele já saiu no final de julho, mas eu também só o recebi com algum tempo de atraso e o mês de agosto foi caótico. Este mês de setembro está a ser caótico e ainda estamos só no dia 4, mas o vídeo tinha que sair e foi agora. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, tenho aqui algo que gostaria de partilhar convosco. A Zewood, o negócio da Anna e do Andrew, onde eles fazem relógios, mapas de universos fantásticos feitos à mão em madeira, enviamos aqui este relógio do Senhor dos Anéis de Mordor. Eles tiveram o cuidado de entrar em contato conosco e perguntar se estávamos interessados numa das peças deles. Eu disse para eles escolherem, então eles enviaram-me aqui, lá está, este relógio de Mordor. Eu escolhi aqui o tamanho L, depois ainda há o M e mais acima o XL. E pessoal, este relógio, ele tem muitos detalhes. Nós publicámos no Instagram um Reels em colaboração com eles e em breve também depois farei aqui um vídeo no YouTube a mostrar com mais detalhes este relógio. Por isso, fica aqui a sugestão para passarem no site da Zewood, onde vocês podem encontrar este e muitos outros artigos licenciados, oficiais licenciados. Isto aqui tem aqui atrás a informação do licenciamento, como vocês podem ver, com o logo da New Line Cinema. E é fantástico, é bem pesado e tem tantos detalhes, tantas camadas de madeira que eu achei incrível. E para que vocês possam fazer as vossas compras no site, nós temos o cupom TOLKENTOLK10, onde têm 10% de desconto na vossa compra. O cupom está agora ativo e também nos próximos 3 dias. Até agora a Planeta havia lançado o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis e os 3 grandes contos, Beren e Lucien, Filhos de Rurim e a Queda de Gondolin. E agora, para acrescentar mais um volume à coleção, temos aqui os contos inacabados. Em Portugal já havíamos tido duas edições dos contos inacabados, pela Europa América, que era a antiga editora do Tolkien aqui em Portugal. Temos esta coleção que saiu ainda no século XX, que faz parte da coleção século XX. Eu já tenho aqui um vídeo onde mostro estas edições bem antigas. E depois temos aqui esta edição da coleção Obras de J.R. Tolkien, que já eram as edições mais atuais da Europa América. E temos aqui uma edição com a capa de John Howe. Temos aqui o Ulmo em frente a Tuor. Esta edição aqui é a edição ilustrada pelos 3 grandes artistas da obra de Tolkien, Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. A primeira vez que os contos inacabados foram publicados com as ilustrações destes 3 artistas foi em 2020 pela HarperCollins Britânica. Temos aqui esta edição, que também já temos vídeo aqui no canal sobre. E depois no Brasil também já tínhamos tido esta edição, que saiu em 2023. Mais uma vez, eu trabalhei neste livro enquanto consultora tolkienista. Portanto, obrigada mais uma vez à Planeta de Livros pela confiança no meu trabalho. E este livro aqui, ele não teve assim muitas novas traduções de termos específicos do legendário, mas foi sim uma revisão no sentido de confirmar se batia tudo certo com as edições, com os outros livros já lançados na obra de Tolkien. Porque lá está, este livro contém contos inacabados de eventos da 1ª Era, da 2ª Era e também da 3ª Era. Porém, este livro, ele tem um pequeno problema, que para mim é um problema, que é o facto de ele ser uma edição que não combina com as outras. Eu passo a explicar. Então, estas aqui são as obras de Tolkien publicadas pela Planeta de Livros aqui em Portugal. Temos o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis e os 3 Grandes Contos. Os primeiros livros a serem publicados pela Planeta de Livros aqui em Portugal foram A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien. E foram lançados em capa dura. Ondas Jacket e as edições ilustradas por Alan Lee. Porém, depois disto, foi lançado o Senhor dos Anéis, o Hobbit e o Silmarillion em paperback com estas capas que têm uma reinterpretação, por assim dizer, das artes originais de Tolkien e são edições em paperback. Porém, também têm uma Dust Jacket igualzinha à capa em si. Aqui em Portugal, nós não temos muito o hábito de publicar livros em capa dura. Só assim, edições mais especiais. Então, eu compreendi o facto de termos A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien em capa dura porque são livros mais para quem se quer adentrar mesmo dentro da obra de Tolkien e não livros que vendem tanto quanto estes três, Silmarillion, Hobbit e o Senhor dos Anéis que são livros, lá está, para um público mais vasto. Quando Os Filhos de Rúrinho saíram o ano passado, eu sugeri publicarmos também em capa dura neste formato para que os três grandes contos ficassem iguais. Pronto, para que a coleção ficasse assim padronizada. Porém, quando eu comecei a trabalhar nos Contos Inacabados, ao saber que era a edição ilustrada pelos três artistas, eu fiquei contente porque o facto de ser uma edição ilustrada agrega ao livro em si. E pensei, se for uma edição que é ilustrada, não é pelos três grandes artistas, para padronizar ela vai ter de ser em capa dura como estas três edições aqui. Porque lá está, os Contos Inacabados também não fazem parte daquela primeira abordagem da obra de Tolkien, que lá está, mais uma vez, são estas três obras aqui. Quando eu soube que ia ser aqui esta edição, assim, paperback, mas com a capa por Alan Lee, uma edição ilustrada, para mim não fez sentido porque temos uma edição que não combina com mais nenhum dos livros lançados até agora. E para quem é colecionador e para quem gosta de ter uma coleção bonita, por lá está, nós somos leitores, nós somos estudiosos, mas também gostamos de ter a coleção padronizada. Eu pretendo ter, é claro, os meus argumentos também à Planeta, mas eles decidiram manter esta edição assim, que ela não deixa de ser muito bonita, mas lá está, ela não combina, ela é um híbrido entre estes dois livros aqui, entre estes dois formatos, era o que eu queria dizer. Então ela é deste tamanho, é igual a estas, só que a capa pertence a estas aqui. Eu sei que isto pode ser um pouquinho de pessoa chata, mas eu acho que há alguns de vocês que compreendem o meu dilema. Agora vou-vos mostrar mais de perto aqui esta nova edição. Vamos explorar os detalhes desta edição e vamos primeiro compará-la aqui então com os outros livros já lançados pela Planeta. Este aqui é o Hobbit e ele tem uma... This jacket igual à capa em si e o formato do livro ele é igual. E depois temos aqui os condizinhos acabados, que é uma edição em capa dura, que são um pouquinho maiores. Vamos para ver se tem uma diferença. E é claro, a capa é a maior das diferenças, porque é em papel tecido e depois tem a arte então na This jacket. Comparando aqui com as edições brasileiras e inglesas, a capa da edição inglesa é a mesma, é a mesma parte da arte, por assim dizer, e elas são praticamente do mesmo tamanho. A de portuguesa é um pouquinho maior, como vocês estão a ver. São iguais, tirando o facto de aqui na edição portuguesa temos este texto atrás. Na edição brasileira o que eles fizeram foi usar esta arte inteira e não apenas este detalhe que nós vemos nas outras duas capas e fazer a capa com um barquinho deste lado e outro barquinho aqui deste lado. Falando então do livro em si, J.R. Tolkien, editado por Christopher Tolkien e depois o título do livro, Contos Inacabados do Número e da Terra Média, está em Hot Stamping com baixo relevo dourado e depois estamos aqui com ilustrações de Alan Lee, John Howe e Ted Naismith e O Logo da Planeta. Aqui temos o título do livro, também em Hot Stamping, o monograma de Tolkien, J.R. Tolkien e O Logo da Editora. As lombadas dos livros, ela também não combina com nenhuma das outras, mas eu acho que é mais bonita. Aqui por trás temos esta arte do Nazgul, por John Howe e uma pequena sinopse do livro e depois aqui o código de barras e o ISBN. Nas orelhas temos uma pequena bio por Tolkien e aqui Os Magos Azuis pelo Ted Naismith e depois deste lado temos aqui aquelas pequenas críticas pelos jornais e depois as redes sociais da Planeta e depois aqui algumas informações sobre a capa do livro. Aqui temos uma página assim verdinha e depois algo que também é muito diferente das outras edições é o mapa, que era uma coisa que me incomodava um pouco nas outras edições. Aqui o mapa ele está com a coloração original, não está apenas a preto e branco. Temos o mapa de Bellerin aqui ao início e o mapa da Terra-média aqui no fim também com as cores. O que eu achei muito bonito, por exemplo, no Silmarillion e no Senhor dos Anéis tínhamos um mapa no fim, assim bem pequeno, tanto o da Terra-média como o de Bellerin e que depois estava recortado em quatro partes. E nós sabemos a importância que os mapas têm na obra de Tolkien, então isso era algo que me incomodava, mas agora temos mapas grandes e bonitos. Aqui perto sempre um pouquinho dos detalhes no sítio onde as páginas colam, mas enfim, é detalhe e tirando isso eu estou satisfeita. Vamos abrir aqui o livro só para ver alguns detalhes. Aqui o nome da vossa amiga, consultora Tolkienista Inés Paredes Anacleto. Temos o índice, o índice das ilustrações, com o nome dos respectivos autores, Lid, Nesminthal, uma nota sobre as notas ao longo do livro, a introdução e depois começamos. Primeira parte, a primeira era, porque os contos inacabados eles são divididos em três partes, primeira era, segunda era e terceira era. Na primeira era nós temos uma das versões do conto de Tuor e da Queda de Gondolin, que já temos no livro A Queda de Gondolin e depois uma versão da história de Húrin, que ela está expandida, esta mesma versão, no próprio livro Os Filhos de Húrin. Na segunda era temos informação sobre Númenor, temos a história de Aldarion e Erendis e temos a linhagem dos Reis de Númenor, várias informações sobre a história de Galadriel e Celeborn, sobre os elfos silvestres, sobre Lórien e depois na terceira era temos informações sobre a terceira era e complementos ao Senhor dos Anéis, como o desastre dos Campos de Lys, onde Isildur perdeu o anel, o juramento de Kirion e Eorl, a demanda de Erebor, que é um prefácio, digamos, para o Hobbit, a caça ao anel, a batalha dos voos do Anduin, do Aizen e depois temos ainda uma quarta parte que são meio que ensaios sobre os Druidain, os Istari e as Palantíde. Então reúne aqui informação ao longo das eras da Terra-média. O papel do livro é o papel do costume, é um papel ecológico de 60 gramas com volume, assim meio amarelado e ele é composto por 100% papel reciclado e 100% fibra virgem. Mas as artes estão neste papel crochê, assim mais branco, não é? Mas elas assim na lombada mal se notam a diferença, nota-se muito pouquinho onde é que estão inseridas as imagens e o papel branco também é um papel de qualidade. O livro ele traz um marcador, assim como outros livros da Planeta, a replicar a arte da capa. E pronto, e o bom deste livro aqui são as ilustrações. Eu vou-vos mostrar aqui uma do John Howe, do Druidain, que adora esta arte aqui. Nós já temos um vídeo onde reunimos estas artes, Amrod e Nimrodel, pelo Al-Amelí. E depois do Ted Nesmith temos aqui o juramento de Kyrion e El, imagem com uma luz linda. E é isso pessoal, vamos então terminar o vídeo. Com tudo o que nós acabámos de ver agora sobre esta edição e apesar dela não combinar a 100% com as outras edições já lançadas, para mim este formato aqui, esta edição é a melhor que nós já tivemos agora de uma obra de Tolkien pela Planeta de Livros. Porque ela tem o melhor das edições de capa dura, é ilustrada, e na próxima é ilustrada pelos três grandes artistas. E temos a arte impressa na capa, apesar de ser paperback, eu prefiro do que termos uma capa dura com uma dust jacket. O livro sai a dust jacket, depois acaba por perder a sua piada. Então, eu achei aqui esta uma boa edição, apesar de eu ter aconselhado a mantermos um destes formatos. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, de conhecer mais uma edição portuguesa das obras de Tolkien, e mais uma edição onde eu pude, felizmente, trabalhar. Mais uma vez, agradeço à Planeta de Livros pela confiança, e agradeço-lhes também a todos vocês, porque sem o sucesso do nosso trabalho aqui no Tolkien Talk, nada disto seria possível. Por isso, muito obrigada a todos vocês. Antes de terminarmos, já sabem, deixem like no vídeo se ainda não o fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal, relembrando que podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigado, e que também podem fazer parte da nossa membership, tornando-te escudeiros ou escudeiras aqui do Tolkien Talk. Por hoje, ficamos por aqui, vemos o próximo vídeo, que na verdade é na live de sexta-feira, do quarto episódio de Rigs of Power, portanto, vemos-nos lá, e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho